XA XA PE PO ZE Q Oi, depois que eu assisti a pena aula, fui praticar com anki e apareceu isso, isso e isso. Você não me falou nada disso. Calma que hoje eu vou mostrar todas essas variações. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Fortuna da Cultura. Eu sou o Ernesto Takahara e hoje vamos falar das variações do Hiragana e Katakana. Se você ainda não assistiu a primeira aula de Hiragana e Katakana, clique no card aqui. Assim você fica sabendo de tudo o que precisa para melhor acompanhar essa aula. Para começar, vamos falar de Ten-Ten e Maru. O Dakuten ou Ten-Ten são esses dois tracinhos que quando utilizado no canto superior direito do Hiragana ou Katakana, modificam o seu som original. Exemplo, o Ka com Ten-Ten vira Ga. Mas não precisa memorizar o nome de Dakuten. Basta lembrar de Ten-Ten, que são esses dois tracinhos, ok? Já o Randakuten ou Maru é essa bolinha que também modifica o som original do Hiragana e Katakana. Exemplo, o Ra com o Maru vira Pa. Novamente, não é preciso memorizar o nome de Randakuten. Apenas lembre-se que Maru é essa bolinha, ok? Vão aparecer vários outros nomes aqui que você não precisa se preocupar em memorizar. Apenas entenda para que serve cada uma delas, combinado? Na primeira coluna à direita temos o que era Ka mais A, agora com o Ten-Ten vira G mais A e o som agora é Ga. Já o segundo temos uma exceção em azul, onde G mais I deveria ser Gi, mas aqui o som é Gi. Já que falamos de exceção, vamos ver as outras? Aqui temos G mais E, que ao invés de G, o som é G. A próxima exceção aqui é Z mais I, que ao invés de Z, o som é Gi. Interessante é que esse outro que é D mais I, também tem o som de Gi. Então, ambos têm o som de Gi. A diferença é que tem palavras que irão usar esse e outras que irão usar esse outro. Vamos para a próxima exceção? A próxima exceção aqui é Z mais U, com o som de Z, que é muito próximo a esse outro D mais U, que é Gi. Algumas vezes é possível ouvir exatamente o mesmo som para ambas, então vai depender mesmo da palavra. Voltando agora para o padrão na segunda coluna, o que era S mais A, agora com o Ten-Ten vira Z mais A e o som agora é Za. Depois temos o que era T mais A, agora com o Ten-Ten vira D mais A e agora o som é Da. O próximo aqui temos a variação de H, que pode ser com o Ten-Ten, que passa a ter o som de B, ou pode ser com o Mário, que passa a ter o som de P. Então, o Rá com o Ten-Ten vira B mais A e o som é Ba. E o Rá com o Maru vira P mais A e o som é Pa. Agora que você já entendeu a lógica e já sabe das exceções, vamos praticar? Agora vamos falar de Yo-On, que é o uso do Ya, Yu, Yo, com tamanho pequeno. Vamos começar aqui pela direita. Ki com Ya, Kyá. Ki com Yu, Kyu. Ki com Yo, Kyô. Kyá, Kyu, Kyô. Então vamos continuar praticando? Gyá, Gyu, Gyô. Cha, Shu, Shô. Já, Ju, Jô. Cha, Chu, Cho. Niá, Nyú, Nyô. Hyá, Kyu, Hyô. Byá, Byú, Byô. Byá, Byú, Byô. Nyá, Myú, Myô. Yah, Ryô, Ryô. E para último, temos o Soku-On e o Chô-On. O sokuon é o tsu pequeno que ao invés de ser pronunciado quando se lê a palavra, causa uma pausa após o símbolo anterior. Vamos ao exemplo que fica mais fácil de entender. Aqui temos mate kudasai e não matsute kudasai. Mate kudasai significa espere ou só um momento. Outro exemplo, koti que significa aqui e ati que significa ali ou lá. Já o chong é como se fosse uma vogal longa que é escrito horizontalmente no texto horizontal e verticalmente no texto vertical. Vamos ao exemplo, computa do inglês computer, computador. Outro exemplo, mista, do inglês mister, senhor. E aqui temos ramen, que é o macarrão ensopado japonês que encontramos em restaurantes escrito dessas duas formas. Ramen em hiragana e ramen em katakana. Hum, falando em ramen, me deu até água na boca. Eu adoro o ramen. Mas e aí, o que você achou da variação do hiragana e katakana? Foi fácil ou difícil? Ou você já sabia? Me conte aqui nos comentários, ok? Bom, agora é só fazer o download das tabelas da aula aqui na descrição. E depois de praticar com as tabelas, abra o Anki todos os dias para fixar tudo na sua memória. Praticando com o Anki todos os dias, você se tornará em uma máquina de memorização. E daqui a um tempo, você poderá dizer... Então, até o próximo episódio dele. Eu quero mais Nyong'o.